VINAMÍDIA Então, daqui fala o Mabululo, ok? Nesta edição do nosso programa... Olha, assim, são vários jogos. Este Can, se eu estiver errado, depois vou ter a devida correção, poderá ir até ao mês de fevereiro, ok? São muitos jogos, 24 seleções, nesta 34ª edição do Campeonato Africano das Nações, que acontece na costa do Marfim, ou se preferir, na Cote de Boar, ok? A Angola está lá presente, vamos fazer bonito, precisamos daquela motivação, temos que passar a energia necessária para acontecer, ok? Nada de caras trancadas, ok? Motivação, força, palancas, e nós vamos certamente chegar nas próximas fases com muita motivação, com energia, com força que têm os palancas negras. Já que dissemos, nós somos um povo especial, e somos mesmo, ok? E quero também lembrar, nesta edição de hoje do Meio de Angola, temos bons atrativos, temos bons convidados, que estarão conosco, já que dissemos ontem, que a nossa artista da semana chama-se Jordânia, ontem já falámos dela, já tentámos falar um pouco do seu trabalho, da nossa querida Jordânia, e também recordar as nossas redes sociais, Meio de Angola TV Zima no Facebook, e no Instagram é Mia TV Zima. Eu repito, Meio de Angola TV Zima no Facebook, no Instagram é Mia TV Zima. Estão aí, está esta imagem no ecrã do seu televisor, que você pode acompanhar. Estas imagens são, sem sombra de dúvidas, os vários momentos que nós vivemos aqui no palco do Meio de Angola. E por isso mesmo, você escreve para nós, você nos visita, e teremos muito gosto em poder saber, em poder saber de tudo o que acontece aqui no nosso programa. E por isso mesmo, vamos receber o nosso primeiro convidado, que já está ali. Chega aí o senhor Daniel Silva, por favor, muito obrigado, chega aí. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Sente-se aqui, por favor, obrigado pela sua presença. Hoje, diferente de terem sido os outros dias, hoje recebemos aqui o senhor Daniel Silva, para nos apresentar uma obra literária, que se intitula Coduro. É uma obra ligada ao nosso estilo, na verdade, o estilo é um dos mais mediáticos do nosso país, que é o nosso Coduro. Então, o Daniel João Manuel da Silva fez esta obra. Eu gostava de compreender. Boa tarde, uma vez mais. Boa tarde, Giovanni. Seja bem-vindo ao Meio de Angola. Obrigado. Muito bem. Então, esta obra é intitulada Coduro, História e Padrão, compêndio de música angolana, volume 1. Fala-me primeiro, como surge a ideia da escrita desta obra, e tudo o que envolve esse trabalho. Ok, ok. Dizer que esse livro, ao me escrever, comecei no ano de 2013. 2013? 2013, sim. Ok. Procurei o Cibem, quem me mostrou na casa do Cibem foi até o mecânico do Coduro, na altura de Vila Alice. Ok. Procurei o Toninho Amado. Então, eu disse, meu puto, a mãe não dizia que você está sendo mentiroso, ele me flotou este DVD. Uau. Toninho Amado. Uau. Se ele está ouvindo. Depois, fiz uma carta à sua excelência, na altura, a ministra da cultura era a doutora Rosa Cusirva. Ele fez um despacho, escreve essa carta para mim. Ok. Para que a câmera pode mostrar. Uma carta. Deixa eu dar aqui, para mostrar lá para casa. Sim. Está aqui o despacho, na altura, foi entregue o gabinete da ministra da cultura, certo? Certo, sim. Na altura, está aqui um despacho. E esse despacho autoriza o apoio, é isso? Sim, sim. Na altura, a ministra da cultura autorizou o apoio, mas, infelizmente, o despacho recaiu no doutor profissional da cultura de Luanda. Ok. De lá para cá, nunca disseram nada. Agora, por trás, também, a ministra me prestigiou em indicar a participar na primeira bienal da CPLV. Está aqui também, há um certificado, deixa eu mostrar lá para casa. Naquela bienal, na altura, desbrucei sobre o Kuduro. E para dizer, essa é uma obra em que eu faço a abordagem do Kuduro na perspectiva científica e cultural. Mas, antes de chegar primeiro por aí, o Mênio Angola, como um programa de cultura, que é de charco, muito importante, porque o mundo está acompanhando. O que eu quero dizer é o seguinte, primeiro, o escritor e primeiro presidente de Angola, o doutor Agostinho Neto, no ano de 1948, na sua poesia, Renúncia Impossível, escreveu o seguinte, a Europa não conhece civilizações africanas. A África foi criada com o mundo. A história está errada. Antes do regime colonial português, o Sonabata, hoje Kinshasa, era local de troca comercial das tribos do Bacongo e local também de manifestação cultural de alguns territórios que hoje fazem parte, Congo Democrático, Congo Brasaville. E no Banco da Congo saía a nossa dança cumba, dançavam do batuque. Certo. Após a confusão de Berlim, os cubanos inovaram a cumba, passaram a chamar de rumba, o patrimônio do Cuba. Capoeira e música samba. Do ano 1535 até 1888, data da abolição da escravatura, os angolanos no Brasil, quando fugiam das plantações da canha de açúcar, formavam um acampamento, que na nossa língua falamos de xilombo, quilombo, nesse acampamento havia cruzamento das culturas das tribos ambundo, quimbundo, e eles manifestavam onjanjo, ngolo e ungo. Dessas manifestações surgiu a capoeira e samba. Samba é uma palavra regressiva que veio do samba, que só sinônimo é o samba com samba, que na língua ibinda, quimbundo, que Congo significa oração súplica, que é uma música nossa, que se faz com batuque, palma da mão, invocação aos espíritos, em Kisse, Kissimbe. Hoje, a música samba e capoeira é patrimônio do Brasil. Se nós ouvir samba, ele manifesta a nossa espiritualidade. Outra prova mais, quem vai no Brasil, lá tem Serra da Barriga e quilombo dos Palmares. Ou seja, o que está aqui a explicar, desculpe interrompê-lo, Daniel, o que está aqui a explicar é que o nosso Kuduro, ele ultrapassa para além de ser somente o estilo de música, ele acabou também inspirando, vamos dizer assim, um pouco daquilo que é feito lá fora. Existem outros povos que, pegando disso que é a nossa identidade, também acabou dando origem a outras expressões culturais. Certo, eu vou terminar, vamos chegar no Kuduro. Não, não, vamos diretamente, não temos tanto tempo assim disponível. Então, está bem assim. Gostava muito, pudessem falar. Em relação à obra literária. Vamos na obra, vamos na obra. Eu fiz essa abordagem por causa de quê? Certo. É para entender que muitos ritmos, como estava a dizer o Giovanni, nosso, hoje é patrimônio dos dois países do mundo. Verdade. O Kuduro hoje já não é estilo apenas musical. O Kuduro hoje é um movimento artístico e cultural. Certo. Por quê e para quê? No Kuduro hoje, encontramos as seguintes, os os, diversidade de canto. Certo. Surrealismo, figura de estilo, poesia, drama. São as performances artes do Kuduro. Certo. E por outra, também escrevi esse livro para inibir a detrupação que tem a vida sobre o Kuduro. Só para dizer algo. O Kuduro, o Tony Amado, criou o Kuduro em 1989, na rua 15 de Agosto, em Malães. Primeiro como dança. Primeiro grupo do Kuduro existindo no mundo é os muchachos de Tony Amado. Segundo, primeiro artista a fazer Kuduro infantil é o Puto Mack. Mas Tony Amado, quando criou Kuduro, já havia sem a pré-história. Essa pré-história tem a ver com o quê? Segundo, a ciência da música, a música divide-se em música instrumental e música vocal. E o Eduardo Paim, Bruno de Castro, sim, são atores da pré-história. Essa pré-história tem a ver com o surgimento da música instrumental batida. E essa música batida é que inspirou se o Tony Amado a criar o estilo musical Kuduro. Só que o Tony Amado, ele tocava, dançava e cantava. Só não gravava porque não tinha possibilidade. Kuduro. Kuduro tornou-se de estilo musical. Saiu de dança para estilo musical em 1994. Quando Tony Amado gravou a sua música, Amba Kuduro, captada no estilo, no estúdio de João Alexandre. Daí surgiram as gerações que contribuem com que Kuduro sucesse um estilo musical. Que é? Calou Pascoal, né? Cafibada. É... Retanasca, Tanda do Arraso. Daí depois, o Tony Amado sim existia. Ah lá, o Cibem existia. O Cibem Natura, ele fazia rev, não fazia Kuduro. O Cibem fazia rev. O que é o REV? REV é um acrônimo da língua inglesa, que significa ROC, ROC e Voz Eletrônica. Era animação em cima da vida de pop e técnico. Agora, toda esta, Daniel, toda esta informação que nos está a passar aqui, também está aqui neste livro bem expresso, né? Sim, está neste livro. Tudo isso, tudo isso. Agora, temos que ir direto ao ponto. Esta obra já está disponível nas nossas casas, portanto, nas várias livrarias. Ainda não está, já foi lançado, não foi? Gostava que eles pudessem dar alguma informação. Esta obra já foi lançada em Cacoaco, mas... Ok. Quando é que foi lançado? Foi lançado na sexta-feira passada. Sexta-feira? Ah, na semana passada. Sim, sim, sim. Uau, então ainda é fresquinho. Sim, é fresquinho. Quer dizer que os leitores podem ainda encontrar esta obra nas várias livrarias que temos pela cidade? Não, não. Porque por falta de apoio, fiz por custo próprio, então a obra fez a tiragem, foi feita pouca tiragem. Mas quem quiser ler o livro, ter contato com esse conteúdo, é só se dirigir na Biblioteca Nacional da Angola. Ok. Como também na Livraria da Assembleia Nacional. Ok, bom. Ou nos arquivos da Angola. Certo. Tem contato que pode ligar, Daniel? Sim, tem. Se você pode ligar, pode deixar o contato. O meu número é 936-46-93-43. Conta do Facebook, Camarada Rabi. Olha, eu estou aqui a ver e realmente acho a sua obra muito interessante. Eu vi aqui no epígrafe um ponto que chamou a minha atenção, onde escreves o seguinte. Hoje o Kuduro já é muito mais do que ritmo frenético dançante, que tem produzido centenas de talentos infantos juvenis, nesta nova arte de sapatear a moangolê. O Kuduro hoje interessa muito mais do que um fenômeno sociocultural, do que propriamente como ritmo musical dançante, que é o que começou por ser. Estamos a falar da chamada música eletrônica e das suas batidas produzidas pelos computadores, onde se compõem os tais beats que servem de suporte ao produto final, que anda por aí a tocar em todo o lado. Este é um dizer do jornalista e analista político Regional Silva, não é? Certo, certo. Bonito, bonito, bonito. Então, esta é a obra que nós queremos convidar as pessoas a poderem adquirir, do Daniel João Manuel da Silva, nome artístico camarada Rabi, de guerra Coemba dos Coemba. Coemba dos Coemba, sim. Coemba dos Coemba, por quê, Daniel? Eu vim numa região muito forte e também trabalhei numa unidade onde trabalhou, onde passou o presidente da república, o doutor João Manuel Gonçalves Lourenço, trabalhei numa unidade também, trabalhou também o ex-presidente, o engenheiro José Eduardo Santos. Ele foi homem da telecomunicações. Eu também sou um comunicador, sou um especialista de telecomunicações. Então, comecei a cumprir a minha vida militar em Cabinda e fazia a propriedade de uma chega. Um abraço para todos, estou agradecendo, obrigada. Então, é onde me vai dizer como Coemba dos Coemba. Sim, senhora. Olha, estamos realmente muito felizes pela sua presença aqui. Obrigado. Obrigado por nos brindar. Não é muito comum, e eu quero agradecer aqui a nossa produção, não é muito comum termos obras literárias no nosso programa, mas esta se impõe porque tem a ver com o nosso estilo, o Kuduro. Música, sim. Se impõe porque faz todo sentido falarmos a nossa história. E o Kuduro, quando se falar de música angolana, obrigatoriamente temos que falar do Kuduro, porque é daqui onde nasceu e por isso mesmo temos todos que nos identificar. Portanto, podia reforçar aí mais o contato. Certamente os senhores poderão ligar para poderem adquirir esta obra. Sim, o meu contato é 936-46-93-43. Conta do Facebook, Camarada Rabi. Tem algum agradecimento a fazer? Sim, sim. Primeiro, agradeço o sargento Paula Ferreira 08, o Tente Cornelio Cândido Vidali, o Manjore Manassa, o Chefe Billy, o Chefe Júnior, o meu grande amigo e o irmão do coração, o Felistar, o Pequeno Salazar, minhas filhas meio-pontas do Panguila, o Jassi, a Malene, o Daniel, minha mulher Naty, beijo. Olha, eu estou a ver aqui, o Daniel tem uma história muito interessante ainda para nos contar. Eu consigo sentir enquanto tu falas que há muito mais para se falar, mas certamente vamos ter em outros espaços mais tempo para isso. Por exemplo, o Atarde Nossa tem também um espaço, sugestões de leitura, que certamente a produção do Atarde Nossa deve estar aí a ver. Desculpa, só desculpa. E poderás ser convidado para também poder falar sobre isso. Só uma chegada, só uma chegada. Digo assim, sempre que querem falar do Kuduro na perspectiva científica e cultural, liguem para mim. Ok. O Atvezimbo fez um programa especial desmontado de Miguel Neto. Com conta Miguel Neto. Tem um jovem que diz assim, segundo ele, ele disse que o Kuduro tem data que surgiu em 1996, está errado. Não, na Nina, não. 1996 é a data em que Tony Amado, sob apoio do mais velho músico do Nildo Rocha, falou pela primeira vez do estilo Kuduro, no programa Janela Aberta. A data do Kuduro é em 1994. O primeiro conceito do Kuduro foi feito em 1995. Isso fica bem patente. Não começam a mentir. Não começam a mentir. Ok, tem aqui dados muito importantes, que o Daniel nos ajuda a compreender. Daniel, muito obrigado. Obrigado, sim. Pela sua presença. Obrigado. Não, pode sentar-se, pode sentar-se. Adorei ter-te aqui. Tem aqui essa obra disponível. Pode ligar para o contato que o Daniel deixou a bocado. Fala do nosso Kuduro. E Kuduro é Angola e não é a calhar que eu hoje me trajei desta forma, de puro mangolexou, e é para motivá-lo também enquanto angolano, porque temos que estar de mãos, de braços dados, porque Angola está numa grande empreitada desportiva, que é o Cane 2024, que acontece na costa do Marfim, e Angola estreou-se ontem, com um empate frente à seleção da Argélia, e nas próximas partes vamos continuar a motivar então. O próximo jogo será sábado, e nós estaremos naturalmente sempre com a mesma motivação para empurrar as nossas palancas a uma vitória nesta Cane. Para já, uma curta pausa, e quando voltarmos, há muito mais. Então até já. Vina Media